Um filme todinho filmado na tela de um computador, você pode achar Nossa mano, vai ser mega chato Eu não achei chato, mas eu vejo muita gente achando chato Então, não é pra todo mundo né Então, Amizade Desfeita ou Unfriend Que é um filme que totalmente é, sabe, filmado da tela de um computador Que a história basicamente é essa Teve essa garota, ela ficou mega bêbada e tal Aconteceu coisas, ela foi filmada Depois, lógico, postada na internet Ela foi meio que, levou uns bullying e tal Ela se matou porque, bem, algumas pessoas não conseguem lidar com a pressão dessas coisas Então, cuidado quando você fala mal de alguém Porque nem todo mundo aguenta Então, yeah Um ano depois, amigos dela meio que se reúnem numa chamada de Skype E pá, aparece alguma coisa meio que desconhecida lá E começa, a galera começa a morrer, velho É basicamente isso Devo dizer que o filme me surpreendeu Simplesmente porque é algo relativamente inovador Trazendo, sabe, a parada meio que pro hoje em dia A nossa vida normal em que a gente vê Facebook e tudo mais Essa parada de cyberbullying Também, a webcam da galera não é 1080p high definition, entendeu? Tipo, grava em 60fps, nem nada do tipo Tem uns glitches, as paradas meio que desincronizam e tal Bastante interessante, traz um pouco do realismo que a gente vê hoje em dia Uma coisa interessante também que eu achei foi o jeito que a história foi se desenrolando Sabe, novos mistérios vão aparecendo Coisas sobre certos personagens não sendo revelados Um modo que isso tudo foi desenrolando Bem atual pra gente, na verdade Então, meio que... Ok, cara Você fez bem o filme O fato das webcams serem meio que fixas, assim, entre aspas Traz um pouco do terror Por causa que algumas coisas acontecem fora da câmera Então você fica meio... Meu Deus, o que está acontecendo e tal Traz um pouco de suspense, então É uma coisa que normalmente a gente não vê muito nos filmes de hoje É simplesmente... Ah, tá aqui o bicho! Ah, morreu! Jumpscare! Falando em jumpscare, tem jumpscare no filme É um filme pra adolescentes, então... Levando isso em conta A reação dos atores é ok Mas... A Shirley Henning, que faz a Blair Ela adiciona a realidade como uma atriz Ela faz a interpretação da garota real Que eu acho que a galera ficaria maluca, velho Na situação dessa Os outros atores são ok É... Mais ou menos, pra dizer assim Mas... Ah, dá pra ir No final, Amizade Desfeita Eu acho que não é um filme pra todo mundo Eu vejo realmente muita gente achando que esse filme é chato pra caralho Porque... Não é muita coisa que está acontecendo Fora a tela do computador E as telas de Skype de cada personagem, entendeu? A história é contada de uma forma interessante A atuação dos atores são ok Faz o filme ir pra frente Adiciona muito a atuação da atriz que faz a Blair Só que... De novo, cara Eu acho que algumas pessoas vão achar esse filme chato Apesar de eu não ter achado E eu acho que vale a pena dar uma conferida, sabe? Porque tem os jumpscares pra aquelas pessoas Tem o terror do desconhecido Já que a tela não se move muito Então coisas vão acontecendo fora da tela, entendeu? Então você fica naquele suspense e tal E a atuação dos atores adiciona um pouquinho aquilo Então... Ah, é um filme foda, cara Sério Tipo, desse ano Que não teve muitos filmes bons Então... Tem esse, né? Então... E aí? Então, pessoal, é isso aí Tomara que vocês tenham gostado Bota aí nos comentários o que você achou de Amizade Desfeita Se foi um filme bom, se foi um filme ruim Quais partes foram interessantes ou não O jeito que a história foi desenvolvida e tal Eu achei legal E se... Se você meio que desfez a amizade com alguém Essa pessoa voltou pra aterrorizar os seus sonhos Ou pesadelos, sei lá Não se esqueça de se inscrever no canal E me seguir no Twitter Também eu inscrevo pro site Multiverso E como sempre, né? E aí? Obrigado.